Olá, boa noite a todas e todos. Espero que estejam me ouvindo. Dando um especial boa noite à professora doutora Cláudia Lima Marques. É uma alegria tê-la nesse painel do 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, promovido pela BDI, esse ano de uma maneira diferente, por conta da pandemia, então 100% online, de forma remota. E, sem delongas, a professora Cláudia Lima Marques vai proferir a palestra intitulada A Proteção dos Turistas Estrangeiros Pós-Covid-19 e o Projeto Turismo na Conferência de Haia. A professora Cláudia Lima Marques é doutora em Direito pela Universidade Heidelberg, desculpa a pronúncia, professora, é professora titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo professora permanente do programa de pós-graduação em Direito da mesma instituição, além de ser uma muito renomada autora de Direito Internacional Privado, Direito do Consumidor e outros temas de Direito Internacional. Então, essa palavra para a professora Cláudia realizar a palestra dela e, em havendo tempo ao final, a gente está aqui acompanhando o chat e coloca as perguntas que os colegas fizerem. Professora Cláudia, boa noite, muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma grande honra, é um prazer estar aqui, mais uma vez, nesse congresso. Queria saudar, especialmente, não só o colega professor Tiago Paluma, mas também ao professor Wagner Menezes, que é um incansável lutador pela valorização do direito internacional. E o tema que vim rapidamente apresentar, não é? É a proteção do turista estrangeiro. Esse é um tema que está sendo discutido em Haia, já foi discutido na OEA, naquela tentativa de uma CDIP, de proteção dos consumidores, que tinha alguns artigos sobre proteção dos turistas. Também na atualização do Código de Defesa do Consumidor, no projeto 3514, a professora Nádia de Araújo e eu fizemos uma sugestão, que foi aceita pelo Senado Federal, foi aprovado por unanimidade do Senado Federal, de atualização do artigo 9º da Lei de Introdução, abrindo o artigo, uma parte para comércio, uma parte para proteção do consumidor, e uma terceira parte para acidentes, enfim, obrigações extra-contratuais, não é? Mas o tema que nos toca agora é a proteção do turista, não é? Eu tentei juntar com a pandemia, não é? Esta terrível pandemia mundial, porque ela demonstra dois problemas. A fragilidade do turismo como atividade econômica, não é? Eu tenho alguns dados aqui da Organização Mundial do Turismo, não é? Eles, em março, houve uma queda de 57% das viagens internacionais, e eles projetam para a pandemia, né? Na época já projetavam 58% a 78% de queda nessa atividade. Em maio, a própria Organização Mundial do Turismo chegava à conclusão que 100% dos países tinham restrições a viagens, assim como o Brasil as mantém até agora, né? E em julho, a última notícia, um pouco mais alviçareira, é que 40% dos países diminuíram as restrições das viagens, não desapareceram com elas, mas diminuíram, né? Então, aos alunos que se interessam por isso, né? Nós temos vários documentos sobre a COVID-19, inclusive com a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Turismo, em que eles tentam colocar as pessoas em primeiro lugar, isto é, a proteção da pessoa no turismo, e um turismo que eles chamam de responsável, isto é, com distanciamento, com proteções extras, né? E, mesmo assim, com muita solidariedade, os lugares onde o turismo é, vamos dizer, decisivo, né? Mas, mesmo assim, a OECD também fez um estudo sobre o impacto do COVID no turismo, e chegou a conclusões muito graves desse impacto, né? Bem, mas o tema é o pós-COVID, né? O que vai acontecer agora? E eu gostaria de trazer como tese, para essa rápida apresentação, que é o momento de proteger os consumidores, é o momento, realmente, não só que o turismo seja responsável, mas que os países pensem que a proteção dos consumidores, lhe garantir fácil acesso à justiça, aos PROCONs, no caso, no Brasil, né? O sistema de proteção do consumidor pode ajudar a, vamos dizer, essa reconstrução de um turismo mais saudável, né? O turismo é positivo para todos os países, ele estava em ascensão enorme, em janeiro nós tínhamos 1,5 bilhões de pessoas viajando, pelo menos viagens internacionais, né? Chegadas, como eles dizem, né? Era uma coisa impressionante, os países que mais viajavam eram justamente a China, a Rússia, a Índia, né? Os países de, vamos dizer, os BRICS, né? O Brasil já tinha uma queda no turismo internacional, mas, de qualquer maneira, ainda era um país que recebia muitos turistas, mais ou menos 6 milhões por ano, grandes eventos, nós fizemos todo um esforço, é claro que algumas coisas não se podem resolver, como o caso da segurança, né? Mas é possível fazer um esforço para bem receber o turista internacional. Então, eu gostaria de dividir essa breve conversa nos dois pontos, isto é, quais foram as mudanças do mundo no turismo que levaram as organizações internacionais, como a Convenção de AIA, a se interessar pelo tema, e, numa segunda parte, o que é esse projeto turismo da Convenção de AIA, que está já bem avançado, e, em 6 a 8 de outubro, estaremos lá numa reunião de experts, a terceira reunião de experts que vai ser organizada nesse âmbito, né? Bem, as modificações do turismo foram identificadas a partir de 1980 e são de duas formas. Primeiro, aquela grande massificação do turismo, né? E, depois, uma distinção, mas que eles chamavam de diversificação do turismo. O turismo, esse dado é de janeiro, 46,9% dos destinos eram países em desenvolvimento, não eram países clássicos do turismo. Então, essas duas mudanças, né? Uma, vamos dizer assim, uma certa democratização do turismo de um lado, uma organização, uma grande organização, né? Não, não, de agências de turismo, pacotes, time-sharing, enfim, todo esse boom que a gente presenciou num primeiro ponto. E, depois, uma diversificação. Essa diversificação veio justamente pelas mudanças tecnológicas, não é? Por quê? Porque a tecnologia permitiu, e nasceram outros intermediários, não o clássico agente de turismo, né? Mas intermediários para preços, intermediários naqueles smart contracts, isso é, para diminuir os valores, né? Da procura e do aluguel de curto prazo nos outros países, e até os intermediários mais famosos, que são o Airbnb, etc., que são do consumo compartilhado, né? E a mudança principal, o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção dos senhores, a mudança principal veio das pessoas. O turismo atual é muito um turismo de congressos, um turismo de aventura, um turismo cultural, de desenvolvimento da personalidade, não é? É uma viagem de conhecimento à Índia, à China, à Tailândia, né? Há lugares, assim, diferentes, culturas diferentes, uma exposição grande, mas são países que também têm, assim como o Brasil, né? Dificuldades, até mesmo de segurança, dificuldades de tratamento dos estrangeiros, dificuldades linguísticas, dificuldades de acesso à ajuda administrativa, ajuda judicial, enfim, o que for necessário naquele país. Então, essas três mudanças, né? Que, vamos dizer assim, é um homem pós-moderno, que deseja uma aventura, e que não terá uma agência de viagens, né? Na época dos grandes eventos, se fez pesquisa sobre as pessoas que vieram, né? É claro que havia, os tickets, etc., foram comprados com algum tipo de intermediário, né? Mas 64% dos estrangeiros que vêm ao Brasil, eles não têm agência de turismo no seu país. E aquela convenção do Unidrual, o Brasil não faz parte, né? São apenas 13 países, a Convenção sobre Contratos de Viagem, né? A CVV, como ela é conhecida, na sigla em inglês, ela é de 1970, e ela foca na responsabilidade do organizador, agente de turismo, né? Organizador da viagem, do pacote, vamos dizer, de viagem, ou agente de turismo que vende apenas a passagem, e aí a responsabilidade é das empresas que vão fazer a prestação mesmo, né? Então, vejam, uma convenção que não teve sucesso, ao contrário das convenções de transporte aéreo, que mais de 113 países no mundo assinaram, essa realmente é um número bem reduzido de países, incluindo a Argentina, a nossa vizinha argentina. Mas, de qualquer maneira, essa mudança trouxe algo de bom, né? As organizações internacionais começaram a verificar que precisavam, realmente, como eu estou aqui tentando trazer esse tema, né? Pensar na pessoa, na globalização. E a pessoa não é só aquele que é o consumidor passivo, que fica no seu país, né? Comprando por internet, hoje estamos todos consumidores passivos, né? Mas também o consumidor ativo, aquele que vai a outros países e lá contrata, contrata um site sim, muda de hotel, enfim, vai conhecer uma outra cidade. Ele, hoje, ele faz a sua viagem meio, ou então, talvez metade do prazer da viagem é a preparação da viagem, né? Então, isso é do nosso tempo. E essas mudanças levaram que a Organização Mundial do Turismo, assim como os chamados desastres, né? Que foram muitos, as catástrofes, também o terrorismo, porque os turistas passaram a ser alvo, quanto mais gente na rua, lá, em Nice, ou em outros lugares, melhor, né? Para um ataque terrorista. Então, a Organização Mundial do Turismo achou que era, de bom tom, fazer uma sugestão de uma convenção internacional. Qual é o problema da convenção internacional? E aqui eu quero citar o meu mestre, Eric James, né? As convenções multinaterais, hoje, tem três dificuldades. Essa queria ser uniforme, né? Então, substantiva. Ela não era de direito acional privado, ela era de tudo menos de direito acional privado, era para casos de desastres mesmo, e chamando a responsabilidade o país de origem, do turista, o país visitado, e os fornecedores de serviços, né? A segunda dificuldade é que, na prática, essa uniformidade não ocorre, né? Porque não tem um tribunal mundial que vá fazer essa interpretação das convenções, né? E a terceira e último problema é que as convenções envelhecem, né? A professora Nádia de Araújo vai falar hoje sobre o pós-convencional, porque tem que mantê-las a dia, né? Mas as convenções, essas mais clássicas, elas ficam velhas, né? Como a Convenção de Varsovia, por exemplo, envelheceu precisou da Convenção de Montreal, etc., toda essa evolução normal, né? Bem, a convenção não teve sucesso, ela era até bem interessante, teria sido interessante para a Covid, mas não teve sucesso. E, nesse meio tempo, como ela excluiu o direito internacional privado, o Brasil fez uma sugestão em Haia de fazer, não uma convenção substantiva, mas típica de direito internacional privado, no caso, apenas processual, isto é, uma espécie de rede mundial de proteção e de acesso à justiça, então, administrativa, seriam os PROCON de cada país, né? E judicial com facilitação de acesso à justiça, até mesmo, nós tivemos aqui no Brasil aqueles, aqueles, aquelas pequenas, a corte de pequenas causas, né? Os juizados que ficavam nos aeroportos, não sei se se lembra, né? Isso ajudou muito na época, o que facilita, vai rápido ali, faz conciliação, né? O turista não tem tempo também. Hoje, no Rio de Janeiro, nós temos o expressinho, tínhamos, né? O expressinho para turistas, não sei como que está funcionando. Na Europa, nós temos a ECCnet, que tem um belíssimo aplicativo, mas é só para pessoas domiciliadas na Europa, né? Então, não adianta para os turistas. O grande fluxo de turistas, hoje, não é europeu, nem norte-americano, né? Bem, e no Mercosul fizemos algumas incursões nessa área, em 2012, em 2005, nós temos uma união dos, vamos dizer, dos PROCONs, né? Para a proteção dos turistas. E aí, o Brasil fez essa sugestão, me pediu que eu redigisse a sugestão, eu fiz, e ela está ainda circulando em Haia, mas no último ano, é uma convenção curta, com dez artigos, né? Uma convenção, realmente, para, como que, complementar e atualizar a convenção de acesso à justiça. Ela é focada apenas no turista, não no consumidor em geral, porque é um tema um pouco polêmico, hein, dos consumidores. Mas, nessa parte de acesso à justiça, ela conseguiu, vamos dizer, encantar os BRICS, hoje nós temos apoio da China, da África do Sul, da Índia, de toda a América Latina, a SADIP, inclusive, é, vamos dizer, a fonte originária dessa sugestão, né? Na época da chamada Carta do Rio de Janeiro, que foi feita lá na PUC-Rio, com a professora Nádia de Araújo, né? E essa agenda positiva de proteção da pessoa movimentou a SADIP, movimentou a International Association e a Convenção de AIA. Como está isso hoje, não é? Ainda estamos nos estudos, já houve, aconteceram dois relatórios, o primeiro, sobre a oportunidade, o que eles chamam de feasibility, né? Quer dizer, a executibilidade, né? Do, da convenção, muito positivo para a proposta brasileira, mas não foi aceito nem pela Europa, nem pelos Estados Unidos. E outros países, assim como Israel, que acompanham sempre os Estados Unidos, Japão, tiveram dificuldades numa convenção, eles preferem a soft law. E então se fez um segundo mais processual, né? E, surpreendentemente, esse segundo relatório de um expert, aí no caso, era um expert suíço, ele chegou à conclusão que o interessante da sugestão é a parte de informação, portanto, uma rede para melhorar a informação de todos os turistas, complementar a convenção de AIA sobre acesso à justiça de 1980, porque ela não inclui, obviamente, coisas como pequenas causas, conciliação, proconso, etc., não inclui, teria que incluir, não é? Estudou a convenção de reconhecimento, chegou à conclusão que essa não ajuda os turistas, apesar de ter algumas normas, e examinou todas as convenções de AIA para ver se não havia vizinhida, e chegou à conclusão que era necessário, quem sabe, um documento de soft law para fazer, de um lado, essa rede mundial de proteção dos turistas, que é a sugestão brasileira, e, de outro lado, pensar nas plataformas de solução de controvérsia. Nós temos aqui o consumidor.gov, né? O consumidor.gov tem mais de 2 milhões de soluções, né? Então, realmente importante. E existem, na Europa, principalmente, plataformas como My Rights, plataformas de briga, de ações coletivas ou individuais. Então, era necessário fazer uma espécie de guia para essas plataformas, aí processo civil internacional, e ajudar com o acesso à justiça dos demais. Então, estamos assim, me parece que no pós-Covid, nós teremos que construir esses laços, se a Europa quer voltar a ter muito turismo, e mesmo nos Estados Unidos, é necessário pensar nesse turista, não como estamos vendo agora, como alguém que traz um vírus, mas que traz atividade econômica, que traz recursos, e que tem que ser bem recebido, e o direito do consumidor pode ajudar, porque, assim como o Expressinho no Rio de Janeiro, e as chamadas polícias do turismo, eles podem dar mais segurança ao visitante e evitar fraudes e esquemas lesivos ao consumidor turista. Era isso que eu gostaria de discutir, e fico à disposição para algumas perguntas, acho que estamos um pouco atrasados, então vamos reduzir para não atrasar demais. Excelente, professora Cláudia, obrigado, a gente recebeu vários comentários aqui no chat de colegas, professora Nádia de Araújo, que a senhora citou, se manifestou aqui no chat, cumprimentando a senhora. A gente pode começar pela pergunta do professor Rui Badaró, que eu acho que é bastante interessante, ele pergunta se é certo afirmar que uma sólida proteção dos consumidores conduz ao desenvolvimento sustentado do turismo. Muito obrigado, querido amigo, o professor Badaró, que é um dos grandes expoentes do direito do turismo do Brasil, é uma honra receber essa sua observação. E concordo realmente com essa ideia, agora estamos em setembro festejando os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, que trouxe o mercado brasileiro para o século XXI, então eu acredito realmente no poder civilizatório dessa lei, porque ela tem efeitos distributivos, ela permite realmente a proteção de alguns dos vulneráveis, que são leigos, não são experts, feito aos experts, que no turismo são grandes experts, não é? E nas plataformas digitais isso também será muito importante, né? Hoje foi aprovada a entrada em vigor da lei de proteção de dados, né? E os dados dos turistas também é outro valor que vem junto, né? Então, me parece que está implícito na sua reflexão que realmente o século XXI ele não pode pensar na globalização apenas das empresas, do comércio, acho que nós temos que construir um mercado mundial interessante para as empresas, mas também interessante para as pessoas, porque senão voltamos a um nacionalismo, a uma visão do, vamos dizer, do estrangeiro, do inimigo, né? E o direito internacional, principalmente o direito internacional privado, ele está aí para ajudar justamente que se veja o outro como um parceiro, né? Um parceiro. E o direito do consumidor tem essa possibilidade de muita boa-fé, de muita, de muito, vamos dizer, de construir esse futuro juntos, acho que concordo plenamente com a sua observação. Muito obrigada. Professora Cláudia, uma pergunta minha, no caso, é como que a senhora no caso vê os meios de solução alternativa, de solução de controvérsia pela via online, no caso da resolução dos problemas de consumo, né? Relacionados ao turismo, principalmente e não somente, né? No momento pós-pandemia, mas durante a pandemia, que, na verdade, a gente não sabe até quando tudo isso vai durar. Então, talvez, a mediação ou conciliação online, se isso seria possível? Sim. Essas plataformas, elas têm sido muito exitosas, a do consumidor.gov, ela é de conciliação, não tem mediador, o Estado simplesmente só coloca a plataforma, essa plataforma já está no Mercosul, que é um projeto excelente, o Mercosul tem trabalhado muito bem na proteção do consumidor, quero cumprimentar o Ministério da Justiça por isso, e, então, elas são possibilidades interessantes. O que há de se estudar, e isso está na atualização do Código de Defesa do Consumidor, mas está no PL 3514, que ainda não foi examinado, é o problema da arbitragem de consumo, o Código de Defesa do Consumidor não é amigo da arbitragem, por causa da arbitragem de uma coisa para iguais, então, muito difícil. Mas a arbitragem de consumo internacional, ou melhor dizendo, a online dispute resolution, se elas forem uma opção do consumidor, elas podem ser muito positivas. Eu estou estudando, analisando, os casos de turismo na plataforma consumidor.gov, e tenho observado que, por exemplo, na plataforma não há danos morais ao consumidor, só danos materiais. Por quê? Porque não há prova, porque é uma conciliação, etc. Então, eu diria que, como opção, do consumidor é muito positivo, e nos casos internacionais pode ser a única opção. Então, a eBay, outros têm essa possibilidade. Agora, como o método, vamos dizer, é impositivo, que, no caso, na CDIP 7, os Estados Unidos tentou fazer uma CDIP impositiva de arbitragem, aí eu já tendo a ver com não tão bons olhos, porque o consumidor, realmente, numa outra linha, fazer uma arbitragem em inglês, até mesmo para nós, é um certo desafio. Eu já estive assistindo o professor Jamie numa arbitragem em alemão, foi um grande desafio. Então, a língua é um problema, a gente tem que pensar nisso. Posso até falar inglês, mas é o nível, então nós somos experts, mas e os outros que não são? Então, muito, muito complicado. Conciliação e até mesmo meditação pode ser, mas arbitragem é difícil. Excelente, professora Cláudia. O pessoal aqui do Suporte está me avisando que nós demos o tempo, estouramos o tempo. Professora Cláudia, excelente palestra, muito obrigado, foi muito informativa, muito agradável, passou rápido até por conta disso. Eu agradeço a audiência de todos e agradeço especialmente a senhora. Muito obrigada. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti